E foi uma eleição bastante apertada, onde tivemos êxito no pleito, com apenas sete votos de diferença para o doutor Werling. Nós temos a expectativa de podermos colocar em prática os projetos que apresentamos aos colegas, fazermos uma gestão participativa, plural, para todos os colegas. Peço a todos os colegas, passado esse momento de eleição, que todos possamos trabalhar juntos, porque todos trabalhando juntos, poderemos fazer mais para todos os colegas. Nós apoiávamos a nível da seccional o doutor Lúcio Flávio, que também nos apoiou aqui em Jataí como candidato. E tivemos a satisfação de saber que no estado também nós tivemos êxito no pleito, no qual o doutor Lúcio Flávio foi eleito com cerca de 50% dos votos, uma votação expressiva, onde tínhamos também três candidatos. E isso facilitará com certeza o nosso trabalho, até porque a doutora Simone, atual presidente da subseção de Jataí, vai compor a diretoria na seccional e com certeza essa parceria vai render muitos frutos positivos para a subseção de Jataí.